Salve galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nesta sexta-feira para mais uma edição do Todd News. Eu não sei se vocês viram ontem, mas o Bruninho estava lá na Nelquimica Arena assistindo o jogo Brasil contra a Colômbia. Ele foi convidado aí pelo Tite para conhecer a seleção brasileira e depois foi lá no estádio assistir o jogo. Para quem não sabe, o Bruninho teve um caso aí no final de semana no Clássico entre Santos e Palmeiras, em que ele foi hostilizado depois de ganhar uma camisa do Jailson, né? Ele pediu a camisa do goleiro, que é um dos ídolos dele e aí foi hostilizado por alguns loucos aí que estavam no estádio e que se auto-chamam de torcedores do Santos. Se você não sabe sobre esse assunto, eu gravei um vídeo só falando sobre isso. Assiste, eu vou deixar o link dele no primeiro comentário fixado, tá? Outra coisa também, o Bruninho da entrevista ao Globosport.com me confirmou que naquele momento, naquele dia no estádio lá, depois de pegar a camisa do Jailson, ele ficou com medo de morrer, cara. Simplesmente um absurdo o que aconteceu, né? Se realmente você não sabe, vai lá ver o vídeo que eu estou explicando tudo. O vídeo de hoje está muito bom, vamos falar sobre bastante coisa interessante. Vamos ver o que aconteceu ontem no jogo do Flamengo, pênalti polêmico. Vamos falar também sobre o jogo do Brasil e Colômbia. Vamos conversar sobre as eliminatórias da Copa do Mundo também lá na Europa. Alemanha atropelou. Hans Flick parecia que estava treinando o Bayern de Munique lá, meteu 9x0. Vou te falar também sobre o Fernando Diniz que caiu. Liverpool querendo contratar três jogadores em janeiro. O vídeo está top, mas antes eu tenho que te falar que ele é patrocinado pelo Betson FC. Betson FC é o melhor fantasy game do mundo. Lá você encontra vários campeonatos nacionais e também internacionais. Tem Premier League, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Champions League e vários outros campeonatos. Lá são dois tipos aí de torneios. Os torneios Premium e também os torneios de graça. No Premium você paga R$10,00 e a premiação que você pode ganhar é maior. Lembrando que até o final do ano, se você pagar o primeiro torneio Premium, você ganha o segundo totalmente de graça, tá? Então se você for um dos vencedores aí da premiação, você vai receber um cartão de crédito direto na sua casa que você pode gastar em qualquer lugar. Lá no Betson FC, quando você escala seu time, você consegue ver as estatísticas de cada jogador para ver certinho se você está colocando o cara correto mesmo, um cara que está jogando bem, um cara que tem sido utilizado pelo técnico, né? Para você não bobear e conseguir realmente lutar pela premiação. Vai lá conhecer o Betson FC, clica no primeiro link da descrição e vai lá fazer o seu cadastro. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem pela Série B, Sampaio Corrêa venceu Vila Nova por 3x0. Ponte Preta e Botafogo empataram sem gols. Pela Série A, Flamengo venceu o Bahia por 3x0. Em um lance bem polêmico, o juiz deu mão de Conte no primeiro tempo. O árbitro ainda revisou no VAR e confirmou a penalidade, que foi bastante questionada, já que a bola bate no ombro de Conte. Gabi bateu o pênalti e fez o seu gol de número 100 pelo Flamengo. No segundo tempo, Vitinho cruzou para Michael fazer 2x0. Aí teve essa confusão entre Diego, que levou uma cotovelada de Rossi e depois deu uma enforcada no jogador do Bahia. E ambos acabaram sendo expulsos. E para finalizar, Andréas Pereira, com essa batida da entrada da área, fez o terceiro gol do Flamengo. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo aqui na América do Sul, o Equador venceu a Venezuela por 1x0. Chile venceu o Paraguai pelo mesmo placar. Peru venceu a Bolívia por 3x0. E o Brasil venceu a Colômbia por 1x0. Neymar deixou o Paquetá na cara do gol para fazer o único gol do jogo. Com essa vitória, o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo no Catar. O que vocês acharam aí do jogo da Seleção Brasileira, hein? Para mim, o Tite demorou um pouquinho para mexer no time, demorou um pouquinho para colocar o Anthony, né? Colocou o Vinícius Júnior no intervalo no lugar do Fred, mas em relação ao Anthony, demorou um pouquinho, foi lá para os 18 minutos do segundo tempo, se eu não me engano. Outro problema da Seleção Brasileira é, infelizmente, um camisa 9, né? Um atacante de área, porque o Gabriel Jesus, mais uma vez, passou em branco, né? Não conseguiu marcar gol, não conseguiu ser decisivo nesse jogo. Então, eu quero saber o que é que você achou dessa partida. Comenta aí. Corinthians está muito próximo de acertar a venda de Ângelo Arauz para o Necaxa do México, como confirmou o próprio presidente do Willio Monteiro Alves. Chegou uma oferta e agora tratamos os detalhes, tentando ainda melhorar os valores, mas existe sim a grande possibilidade de vendê-lo. A proposta foi de 50% dos seus direitos econômicos. Entendemos que esse é o momento correto de fazer o negócio e ainda teríamos 50% dos direitos por um tempo maior e ele pode jogar bem e aí podemos recuperar o investimento no futuro. Achamos que isso daí é um bom negócio? Segundo o clubesport.com, a proposta do Necaxa é por 50% dos direitos econômicos por um milhão de dólares, ou seja, quase seis milhões de reais. Lembrando que Arauz nos últimos três meses entrou em campo por apenas quatro minutos. E outra coisa que eu quero lembrar também é que quando o Corinthians comprou o jogador pagou quatro milhões de dólares, que na época davam dezessete milhões de reais. O Vasco já começou a fazer mudanças depois que acabaram quaisquer chances do clube subir para a Série A do Brasileirão e ontem mesmo já demitiu o diretor Alexandre Pássaro e também o técnico Fernando Diniz. Segundo o clubesport.com, eram para ambos ficarem no clube até o final da Série B e depois irem embora. Porém, devido à pressão interna por mudanças, o clube já agilizou o processo para começar a reestruturação para 2022. Quem vai comandar o Vasco nos últimos três jogos da Série B é o auxiliar Fábio Cortez, já que o clube vai somente cumprir tabela, pois não tem chances nem de cair para a Série C e nem de subir para a Série A. O nome de um novo técnico ainda será estudado com muita calma pela equipe, já que será somente para o ano que vem. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, tu deixou o like no vídeo? Se não deixou, tá de bobeira, hein, meu irmão? Martela o botão do joinha porque ajuda pra caramba no meu trabalho. Também se inscreve, estamos quase chegando em 900 mil inscritos e aproveita também para me seguir no Instagram, vou deixar o link na descrição. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Ontem pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Georgia venceu a Suécia por 2x0, Rússia goleou o Chipre por 6x0, Irlanda e Portugal não saíram do 0x0, Espanha com gol de pênalti venceu a Grécia por 1x0, Croácia meteu 7x1 em Malta e Alemanha humilhou o Liechtenstein vencendo por 9x0. Ontem, Steven Gerrard voltou ao campeonato inglês para comandar o Aston Villa e agora outro ídolo inglês que também está voltando para o campeonato é o técnico Frank Lampard. Segundo o Daily Mail, Lampard já vem conversando com a diretoria do Norwich já faz alguns dias. Faltando agora apenas resolver alguns últimos detalhes e inclusive ele pode ser anunciado a qualquer momento pelo clube. Ele vai chegar para substituir o alemão Daniel Fark que conseguiu apenas uma vitória com o clube na Premier League nesta temporada. E Lampard terá o duro trabalho de tirar o Norwich da lanterna da Premier League onde soma apenas 5 pontos em 11 jogos. O Lampard não foi muito bem lá no Chelsea, mas eu acredito que ele precisa de uma nova oportunidade em um time menor e agora vai conseguir isso lá no Norwich. Tudo bem que a tarefa que ele vai ter vai ser bem complicada, né? Um time que em 11 jogos conseguiu apenas uma vitória e 5 pontos, ele vai ter que mudar muita coisa. Mas eu torço aí para que Lampard tenha sucesso e realmente se mostre um bom técnico. Eu quero saber o que você espera de Lampard. Você acha que ele vai conseguir salvar o Norwich? Comenta aí! O Real Madrid tem como principal objetivo a contratação de Mbappé e por isso o clube cogita fazer uma nova oferta por ele em janeiro ao invés de esperar para contratá-lo sem custos ao fim da temporada. Segundo a rádio Estádio Noche, o presidente Florentino Pérez está disposto a mais uma vez conversar com a diretoria do Paris Saint-Germain para apresentar uma oferta mais baixa do que é feita em julho, para que o time francês consiga lucrar algo em cima do atacante e já o libere no início do ano. Porém, sabemos que é bem difícil do Paris Saint-Germain aceitar a sua nova oferta, já que dinheiro não é problema. O próprio dono do clube, quando rejeitou a proposta feita em julho, avisou que não se importava em perder o Mbappé de graça ao fim da temporada e ele queria ver o jogador jogando com o Messi e o Neymar até junho do ano que vem. Mbappé segue sem renovar o contrato com o Paris Saint-Germain e tudo indica que somente saberemos o seu futuro em julho do ano que vem. E enquanto isso, o time francês ainda tem esperança de convencê-lo a ficar. Na minha opinião, essa oferta que vai ser feita pelo Real Madrid em janeiro, que vai ser bem mais baixa do que a feita em julho, vai ser rejeitada mais uma vez. Como eu falei para vocês, dinheiro não é problema lá no Paris Saint-Germain. Os caras ainda têm esperança de convencer o Mbappé a ficar no clube. E cara, os caras são montados na grana. O próprio dono falou aí, não quero nem saber o dinheiro do Mbappé, pode ir embora de graça. Eu só quero ver o trio jogando junto, Neymar, o Messi e o Mbappé, até o fim da temporada. Para mim, vai ser praticamente impossível o Real Madrid conseguir contratá-lo agora em janeiro. Mas quando acabar o contrato com o Paris Saint-Germain, aí fica tranquilo, né? Eu quero saber agora a sua opinião. Você acha que tem alguma possibilidade do Paris Saint-Germain aceitar uma proposta pelo Mbappé agora em janeiro? Comenta aí. O Liverpool, no início do ano, vai tentar a contratação de três reforços, que já estão definidos pelo técnico Jurgen Klopp e também a diretoria. Em janeiro, vai ser jogada a Copa Africana de Nações, e por isso o clube vai ficar um mês sem Sadio Mané e também Mohamed Salah, que vão estar defendendo as suas seleções. Então, a imprensa inglesa afirma que Klopp não quer dois, e sim três reforços na próxima janela. O primeiro nome seria do meio campista Marcelo Brozovic, que fica livre no mercado ao fim da temporada. Então, o Liverpool pretende contratá-lo no início do ano por 7 milhões de euros. Outro nome desejado por Klopp é de Arnaldo Danjuma, jogador que o técnico já vem observando desde os tempos que ele atuava no Bornemouth, e que poderia substituir facilmente pelas suas características, tanto o Sadio Mané quanto o Mohamed Salah. E, por último, seria o nome do brasileiro Gleison Bremer do Torino, onde o clube vai tentar ganhar a disputa com o Tottenham pelo zagueiro, já que Antônio Conte quer a chegada dele logo no início do ano. E aí, o que você achou desses três nomes aí que Klopp quer contratar em janeiro? Danjuma, Bremer e Brozovic? Comenta aí. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo. Falou. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.